Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo pra mais um Reagindo ao Lucas Neto. Já se inscreve aqui embaixo se você quer que tenha mais Reagindo ao Lucas Neto e mais Saga Minecraft, tá? Não esquece de criar sua conta aqui no YouTube, acesse o YouTube logado na sua conta. Não vai acessar o YouTube deslogado. Criou a sua conta, logou, clica em inscrever-se. Clica no sininho do lado do inscrever-se e já assenta o dedo no like. Vamos ver hoje comidas em miniatura. Eu não sei direito o que que é o vídeo, vamos descobrir juntos. Eu só sei que tem o look. Então, amigo, tem o look e a gente quer reagir, né? Juntos, preparados? Vambora. Tô muito ansioso pra esse vídeo, muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. Gente, a Gi tá com 36 anos, né? Tá perto de aposentar já. O que que aconteceu com essa menina? Que ela teve um estirão? Esticão? Não era isso que eu falava? Quando eu era moleque eu lembro que enchiam o meu saco com isso? Que quando você tá na... Começa a puberdade, o menino, né? Ele cresce muito rápido, né? Meninos costumam ser mais altos. E aí eu saí, sei lá, de 1,60m pra 1,80m. Tipo, em dois anos. Aí todo mundo ficava, ó, esticão que ele deu! E eu falava... Ficava todo mundo falando aí. Todo pro familiar, todo mundo... Aí depois você cresce, fica velho, é você que passa a fazer esse comentário, é inevitável. Inevitável. Aêêêêê! Esse é o Luke! Olha, que saudade desses vídeos aqui. Parece que vocês estão na frente de um croma, mas não é croma, né? Vocês estão no set, é a iluminação de contra. Tá dando uma luz forte de trás pra frente, tá parecendo que eles estão recortados. A gente vai fazer um desafio, um desafio aqui no estúdio, que é de comida minúscula, miniatura, pequenininha, versus comida gigante, tá... Enquanto ele fala, o Luke tá olhando pra alguma coisa, eu queria muito saber o quê. O que que eles colocam do lado de cá pro Luke ficar, tipo... Ele não... Sério mesmo, mané. Eu queria saber o que que faz o Luke ficar assim pra fazer isso com o Bruno. Porque o Bruno manter a concentração dele em alguma coisa é quase impossível. A gente tem que botar alguma coisa atrás da câmera pra ele poder ficar... Tamanho real pra comer. E aí, Luke, você quer comer? Quer. Você vai poder escolher... Olha o olhinho dele. Olha essa carinha, gente. Como que pode isso? Olha esse louro desse cabelo. Olha... Meu Deus do céu. Um prato. Se tiver a comida de verdade, pode comer. Se tiver a comida... A comida minúscula, pequenininha, não pode comer porque é de brinquedo. É de brinquedo. Ahn... Não sei, a gente vai descobrir agora. Vai ter que escolher e vai ser na sorte. Mas o teu pai é de brinquedo. Olha aqui o teu pai de brinquedo. E também tem a versão do teu pai de carreta furacão, olha aqui. Essa é a minha favorita. Gi, qual você quer? Ai, eu quero esse aqui. E, Luke, qual você quer? Esse. Tá bom. E eu quero esse daqui também. Eu não vou dividir com você não, hein. Vamos ver quem é que vai vencer. Viu? O Luke tá te ensinando, Gi. O Luke, precisa dividir. Você que é criança e tá assistindo esse vídeo, você tem que saber muito bem. Não pode ser egoísta. Tem que saber dividir. Não é dividir só as tuas coisas, não. Não é só dividir o que você tem. É dividir também as pessoas. Isso é importante. Que tem criança que fica muito possessivo com pai, mãe, irmã, irmão, vó. Não, não, não. Não pode. Tem que dividir também. Tem que dividir, tá vendo? Tem. Vamos ver que esse deu bem, que esse deu mal. Vai dividir. Vou dividir com ele então. Vai dividir. Um, dois, três e já. Gente, esse batãozinho. Eu queria batom desse tamanho. Eu gosto de comida em miniatura porque eu gosto de assistir coisa comendo. E muitas das vezes as coisas são grandes. Você acaba, tipo assim... Aí você dá uma mordida, você dá outra mordida. Eu gosto de snacks em miniatura. Tanto que uma das maiores tristezas da minha vida foi ter acabado o MM mini. Lembra desse aqui, o MM mini? Vinha num tubinho? Agora é tudo MM normal. Até o do tubinho, quando você compra, não é mais mini. Eu gosto do mini. Que aí você come mais. Dura mais tempo comendo. O Luke ficou com a comida de brinquedo pequenininho. Olha a tristeza... Tadinho, cara. Olha a tristeza dele percebendo que escolheu o prato errado. Parece que quando a gente vai num restaurante... Eu sou o rei de fazer isso. Eu vou num restaurante e eu fico em dúvida entre três pratos, por exemplo. Eu tenho certeza que o que eu escolher não vai ser tão gostoso quanto o outro. Eu tenho certeza disso. Por isso que eu gosto de ir no restaurante com mais gente. Que aí eu pergunto, ó, não, tu gostou desse, tu gostou... Aí eu tento pedir todos os que eu quero, entendeu? Aí eu pego um pouco de cada. É uma estratégia eficiente. Bora! Gente, olha isso. É muito perfeito, olha aqui, ó. Taca na cabeça dele. A comida... a comida de brin... Ô burro, vira de lado, não tá aparecendo o batom direito. Brinquedo e a comida de verdade, olha isso. E o Luke... Olha... Não, isso é inacreditável. Essa criança nasceu artista, não é possível. Olha o grau de expressão desse menino. Luke escolheu a comida de brinquedo, toma. Ah, Luke... Mas você não escolheu esse, filho. Tem que comer a que você escolheu. Essa aqui não pode comer que é brinquedo, então você se deu mal dessa vez. É. Tadinho! Só o papai e a Gi vão poder comer. Eu sei que você gosta, filho, mas... Eu vou comer esse. Mas não... Eu vou comer esse. É muito bom porque ele acaba de chegar à conclusão de que ele vai comer esse e ficou feliz. Não é que o pai dele tem escolha, entendeu? Olha lá. Eu vou comer esse. Ih, Lufo! Não pode, você escolheu esse. Seu, seu, seu. Seu, seu... A Gi tá roubando. A Gi tá roubando. A Gi tá roubando. Ele escondeu, ele escondeu. Esse moleque é o dia. Luke, Luke, o que você tem na mão? Como é que é a musiquinha, Jess? Oi, galera. Vai participar também. Filho, como é que é a musiquinha? Esconde, esconde. Luke, Luke. Como é que é? Yes, papá. Está comendo doce. É? Nem ela também esqueceu. Canta. Não, mamãe. Então, abra a boca. Mó chocolatão pendurado. Luke, Luke, tá comendo doce? Tô. Tem isso de mentir, não. Tá comendo doce? Tô. Tu tá... Ô, Luke, tu chega pro teu pai agora e tu fala assim, tu tá me explorando. Eu não tô ganhando um centavo. Tudo bem que ele vai ser herdeiro, mas enfim, use os argumentos que você tem, Luke. Estou aqui trabalhando no vídeo e não vou ganhar um chocolatinho porque eu escolhi errado. Uma linha a pau. Tá bom, olha. Essa rodada foi teste. Aham. A gente não conseguiu dizer não pro Luke. Agora a gente vai pra segunda rodada. E não vai poder comer esse escolher errado, tá bom? Combinado. Combinado? Combinado nada, rapá. Eu gosto da cultura do brasileiro que a gente tem uma premissa que é a seguinte. A gente falar uma vez só e mentir não conta como mentira. Já repararam isso? Se alguém chega pra você e fala assim, ó, quem escolher errado não vai comer, tá bom? Você fala, tá bom. Na cabeça da gente, esse primeiro tá bom não conta. A pessoa tem que perguntar. Promete? Combinado? Combinado? Combinado. 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 Jesse se deu bem. Pô, esse chocolate é bonzão, mané. Só Jesse se deu bem! Eu não acredito nisso! Quem fez essas miniaturas, cara? Filho, a gente ficou com a comida de brinquedo. Ah, Luke, e agora? Aí, Luke, tu escolhe mauzão, hein, mané. Pelo amor de Deus, cara. Filma aqui o que que é essa comida, olha. É uma barra de chocolate gigante com uma barra de chocolate de brinquedo aqui, ó. Agora... Não, você escolheu errado! Olha agora, deixou ela numa sinuca de bico, né. O que que a mãe vai fazer? Você vai dividir? Pergunta ao filho. Se a mãe disser que não, ele vai interpretar como ela sendo egoísta, então eu também não tenho que dividir. Mas se ela disser que sim, ela tá ferindo as regras do jogo. Eu saia correndo. É, se eu tivesse filho e eu me visse numa situação dessa, né. Me vi numa situação de encruzilhada, eu tenho que escolher um dos caminhos, mas os dois caminhos são difíceis. Ninguém diz que você tem uma terceira opção. Tá aqui, dois caminhos, os dois caminhos são difíceis. Você tem a terceira opção. Não, corre pra lá. Se meu filho colocasse nessa situação, eu no lugar da Jéssica nesse momento, eu só ia sair correndo, sair de quadro. Acabou. Acabou resolver o problema, o que que ele vai fazer? Eu seria um bom pai. Hum, eu tô pensando no look. Quê? Eu vou dividir. Eu vou dividir. Mas não pode, vocês tão roubando. Você tem que entender que é um look, ele é muito fofinho. Lucas, você criou o pior jogo da história da humanidade. Um fica babando, o outro come. Tinha que ter pelo menos uma prenda pra quem perde, pra pessoa ter o que fazer. Pô, mas tudo bem, eu não vou comer porque vocês tão roubando o jogo. Eu sou boa. Elas tão roubando, vamo pro próximo, vamo pro próximo. Eu vou de brinquedo. Isso. A gente escolheu de brinquedo, então a gente não pode comer esse. Combinado? Sim, então. Tá vendo? É o último. Não, a gente vai fazer mais uma rodada. Tá, mais um então. Mais uma rodada. Mais um doce, então. É, eu que tenho que educar essa criança, nunca vi isso. Ela tem que saber o que que é não, gente. Tu tá falando isso, ele tem que saber o que é não. Tu! Tu! Ah, mano... Não é não. Próxima rodada, eu vou encontrar aqui. Tá bom, olha. Aaaaaaaaa! Inverno. Vai pra cá, então, pra gente. Vai ser brinquedo. Próxima rodada. Luke, qual você escolhe? Esse. Ele foi todos naquilo. Tá bom, eu... Não sei, vamo ver, eu escolho esse. Eu também escolho esse. E você, Jess? Eu vou escolher com o Lu, o quê? Eu vamo ver. Vamo ver, você quer esse ou esse? Pô, Lu, que acerta um, mano. Ele mudou. Ele mudou. Ele mudou. Ele mudou e ganhou, tá vendo? É o de verdade! Às vezes mudar faz você ganhar. Mudar na última rodadinha, no último segundo. Isso é um traquina de meio a meio, é isso? Gente, ele mudou na hora certa! Bota replay. Você quer esse ou esse? Ele mudou na hora. E a gente escolheu o de verdade! Cara, o Lucas adora esse diabo desse biscoito, é impressionante, mané. 31 anos na fuça e ele continua comendo traquinas pra caramba. Muito... eu falo 31 anos porque assim, a gente comia muito na infância esse biscoito. Muito, eu e ele. Só que eu envelheci, eu comecei a achar biscoito uma coisa muito pesada pra mim. Pra mim. Tipo, eu como três biscoitos, por exemplo, eu já tô empanturrado. Muita farinha, tá ligado? Criança não, né. O Lucas comia um pacote desse inteiro de traquinas em três minutos. Até hoje ele come o pacote inteiro. Bate aqui! Ganha, a gente ganhou! Isso! Isso! Coxinha Translays! Eu gosto! Aqui estão os próximos desafios. Luque, qual você escolhe? Hum, pensa, 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 como é que pensa? Pensa, Luque, pensa! Pensa, pensa. Escolheu. Esse daqui? Foi o único que ele ganhou, foi desse lado? É óbvio que ele vai repetir. Tá bom, eu vou nesse daqui. Eu vou nesse. Eu vou nesse aqui com... Então, Lucas e Jessie, Gi e Luque. Isso! Vai, Luque! Um, dois, três e... Ganha, Luque! Aêêêêêêêê! Ah, mano, olha esse mini Danoninho, cara. Que coisa mais fofis! Quem fez essas miniaturas, Lucas? Eu quero! Não sei pra quê, mas eu quero! Coisa fofa! Iogurte é outra coisa que depois de velho eu passei a não gostar também. Nada contra, assim, eu só não como. Tipo, não é que eu não goste. Eu falei a palavra errada. Eu gosto, só não é uma coisa que eu tenho costume, hábito de comer. Quero um bem, caramba! Ai, de verdade! Lembrando que Danoninho não é iogurte, eu acabei de lembrar aqui. Danoninho é queijo, é queijo. É isso mesmo que você tá ouvindo, tá? É, eu também aprendi recentemente, mas eu já tinha aprendido antes e tinha esquecido, e agora reaprendi. Danoninho é queijo, é um tipo de queijo que é feito lá pra ter o sabor que tem. É de verdade, o que que é isso? Olha o deles, Luke, é pequenininho deles. Ih, eu e a gente, a gente vai comer o pequenininho. Que fofo! Ih, eu tirei o de verdade, eu vou comer o de verdade. Não, 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 não! Tem esse, tem esse! Mas o papai tirou de brinquedo. Não, o Luke tirou de brinquedo, toma. Tu tá... Para de mentir pro seu filho, rapaz! Não, Luke, a gente tirou de verdade, Luke! Até a gente tirou de verdade. Ah, Deus que mais feioso! Tá bem, olha que bonitinho, a gente ficou com Danoninho pequenininho. Olha... Ah, mano, o que é isso? Uau! Qual você quer, Luke? De novo esse? É óbvio, ele tá ganhando todas aí. Eu quero esse aqui com o Luke. Eu quero esse. Eu vou escolher coadinho. Tá, então meninos esse aqui e meninas esse aqui. Um, dois... Eu tô mais ansioso pra saber o que que é a comida, tá ligado? Três e... já! O que é isso? O que é isso? Todinho! A nossa intenção! A tristeza do Luke! Não para! Ô meu Deus, olha esse... Olha a expressão dessa criança, mano! Pelo amor de Deus! Luke, relaxa também, né? Porque o vídeo tem que fazer sentido, não pode ser diabetes em forma de vídeo. Não dá pra comer tudo que tem no vídeo. Não dá pra comer, 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 não dá pra comer. É, mas a gente vai ganhar na próxima, não vamos? Bate aí. Tem um monte de comida ainda. Eu não entendi, essa foi uma manha curtinha. Ele... ele engatou uma manha, tipo, vou chorar porque perdi, mas tô animado que tem outra. Tipo, então... ele foi do... Irado. Não dá, mamãe, eu vou ganhar esse. Ah, eu não, eu ganhei esse aqui. É, eu também. Mas na próxima o Luke e o Lucas que vão ganhar, não é? Luke, relaxa que isso aí tá com a maior cara de estar quente. E... todinho quente... aí. Não sei se vocês já tiveram a experiência. Todinho foi feito pra tomar gelado, tá? Acho que até a marca Todinho recomenda isso, mano. Que o todinho quente, do jeito que ele bate, ele sai. Ai, não tomem todinho quente. É, é isso aí. Você vai ganhar ou vai perder? A mamãe vai ganhar ou vai perder? Perder. Que isso? Mas você não pode torcer pela derrota da sua própria mãe? Gi. A Gi vai perder. Ih, o Luke. Eu vou ganhar. Meu Deus, é muito filho do pai dele mesmo. Ele vai falar que o pai vai perder também. Papai? Sim. Vou fazer o quê? A mamãe vai correr, a Gi vai correr. Tá bom, vamo nessa. Gi, eu vou ganhar. Decidível hoje. A mamãe vai correr. A gente vai ganhar. Ah, bate aqui. Coxinha Trosley. Caraca, ô Luke. Vai cair quantas vezes nesse coxinha Trosley? Vamo ser mais esperto aí, pô. Tu é meu sobrinho. Batei até o próximo. Vamos lá. Muito bem, gente. O próximo desafio eu tô... A Gi se cansou. Ela cansou. Ah, pelo amor de Deus. Cheio de coisa pra fazer. O vídeo não acaba. Ficar aqui pra quê? Tô sentindo que é uma coisa muito gostosa. Luke, qual você quer? Esse. E Gi, você quer qual? Eu quero esse com o Luke então, porque ele tá dando sorte agora. E eu vou querer esse. E eu? Vai! Um, dois, três e já. Nutella! Olha, o Luke, a gente conseguiu. Eu fiquei com a Nutella pequenininha. Você deu mal. Olha aqui. Gente, vixi. Que fofo isso. Vai ganhar, vai ganhar. Você vai ganhar, eu vou ganhar. Ele quase caiu. Vocês perceberam isso? Olha, olha, olha. Vai ganhar, eu vou ganhar. Olha, tá... Ele quase foi. Você vai ganhar, eu vou ganhar. Mas a minha Nutella é pequenininha. Agora é ele que tá chorando, ó. E o Luke está pensando, eu sou o Maduro aqui hoje. Papai Maduro, você vai, você vai ganhar, eu vou ganhar. Mas eu perdi, olha aqui. Eu vou dar só um pedacinho, tá bom? A Gi mandou pra ele, falou, dá pro papai. Aí ele pensou, pensou. Pô, se eu não der nada, eu vou ser meio malvado. Eu vou dar só um pedacinho, tá bom? Mas só um pedacinho não, eu quero tudo. Quero tudo? Me dá tudo. Obrigado. Que isso, Luke? Pode ser assim na vida não, Luke? Ele tá te passando a perna. Obrigado, tchau, valeu. Tchau, tchau. Papai, papai, precisa de vigir. Ooooooooooooooo! Toma, moleque. É isso aí que acontece quando você educa bem uma criança. Ela te dá, ele é uma porrada verbal. Ela sabe o que dizer. Ai, nossa, depois dessa... Precisa dividir, papai. Depois dessa... Precisa dividir. Agora, né? O que eu achei? Que mão é essa, filho? Precisa dividir. Tá bom, depois de aprender com o meu filho... Por favor, seu pai. ...que a gente precisa dividir. Por favor, seu pai, você vai ganhar, eu vou ganhar. Então, vamos ganhar. Próximo desafio. As meninas vão ganhar o bichimimimim. Ele só torce o papai? Ai, como é que pode uma coisa dessa? Vamo, olha pra de frente aqui, vai. Bom, vamo nessa, Luke. Escolhe um pote aí. Ele só foi nesse, desde que ele ganhou a primeira nesse. Eu quero esse. E você, gente? Vamos ver. Eu quero esse. Então, de novo. De novo? Ihhh. Um, dois, três e já. Colete condensado puro? Ai, eu não vou tomar isso. O moleque sabe que não se deve tomar leite condensado puro. Esse moleque... Ó, eu vou levar esse moleque pra fazer ciência aeroespacial, cara. Porque esse moleque aí é inacreditável, cara. Olha como é que ele retém informação. Não pode tomar isso? Não. Não, mas esse você gosta desse? Isso daqui é pra fazer brigadeiro. É gostoso. Ah, não, não, não. Você quer, né? Tudo que eu falei foi pro Agua Baia. Ai, seu safado. Vou dividir com você tudo. É bom, é bom. Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Oi, tudo tem que ficar dividido com ele. Ninguém aguenta. Mas agora é a última rodada. A última rodada, há três horas é a última rodada. Última rodada, olha. Ele falou, última rodada, vamos lá. Tá, foi a última rodada. Muito bem. Agora chegou o grande momento, nossa última rodada, Luke. Qual você escolhe? Esse. Esse. Então eu quero esse. Eu quero esse. E eu quero esse. Ihhh. Luke sozinho. Todo mundo escolheu esse, menos o Luke. Então abre o seu aí pra gente ver. O que é isso? Você ganhou sozinho. E o que é isso? É só seu, Luke. É só seu, Luke. O que que ele ganhou? O piste? É tudo seu. Sucrilho? Tá feliz? Não. Hum, é tudo seu. É sucrilho. Parabéns. O que que foi? Papai tá comendo, Fih. Ih, deixa eu ver. É, deu é mais, ó. Papai. A última rodada. A última rodada. Você ganhou. Você ganhou tudo. Olha o meu sucrilho. Ele não ficou feliz com o sucrilho, ele claramente não ficou. Os sucrilhos aqui, olha, pequenininho, ó. Muito bom. Meu Deus, que fofinho isso. Você ganhou, palmas pro Luke. Acabou, Fih, não tem mais. Próximo vídeo a gente grava. Acabou, acabou. Dá tchau, pessoal. Fala tchau. Fala tchauzinho. Fala tchau. Tchau, Luke. Dá tchau, pessoal. Tchau. Duas miniaturas. Como é que faz o beijinho? É o Luquinhas. Como é que é o amor? Como é que é o amor? Eu sou a aventureira vermelha e eu tenho o... Amor. Eu sou a aventureira azul e eu tenho a... Coragem. Eu sou a aventureira roxa e eu tenho a... Eu sou a aventureira rosa e eu tenho a... Valeu. Que fofo, meu Deus do céu. É meu, tudo meu. O papai não é, é o papai ganheiro. Não é. Ele. Eu ganhei. Tá bem. Safado. Safado. No sinal, quem ganhou tudo foi ele. Foi. É lógico. Foi o que eu vou ganhar. Tá bem. Ele ganha tudo na vida, inclusive, né? Então, gente, gostou? Se inscreve no canal, deixa seu like. Não esquece de ir no nosso grupo do Instagram privado pra eu poder te mandar direct, tá? É só abrir o meu Instagram. Vai lá no Felipe Neto Cadeado Coruja, que é o grupo de mensagem privada. E aí, quando você participar desse grupo, eu vou poder te mandar direct. E eu vejo vocês amanhã com mais um Vídeo Inédito. Tem vídeo todo dia, 10 horas da manhã, aqui no canal. Vai conferir a Saga Minecraft, que tá rolando episódio novo toda terça e quinta, tá bom? Valeu, galera. Beijo, tchau!